Além do preço, teria que ser mais baixo para ajudar todo mundo, também melhor na qualidade dos ônibus, na quantidade de linhas, na circulação dos veículos também. Mas vamos aguardar o que vem pela frente no transporte coletivo em 2025, tem nova licitação aqui na capital. Agora falar de turismo, uma premiação feita pelo governo federal junto com o Ministério do Turismo, elegeu o estado do Paraná como o segundo melhor na categoria valorização do patrimônio natural. O turismo, claro, graças ao projeto Parques Paraná do Instituto Água e Terra, o IAT, que conta com 71 unidades de conservação em todo o estado. Deste total, são 28 abertas à visitação do público, como a Ilha do Mel, o Parque Vila Velha, por exemplo. Esta é considerada a maior premiação do turismo brasileiro e tem o propósito de identificar, estimular e disseminar a prática de turismo para você poder visitar vários lugares. A gente está vendo que muita gente circula pelo nosso Paraná e muito mais gente pode conhecer vários pontos, vários cantos aqui do nosso estado. E são muitas coisas lindas aqui no estado do Paraná, mas agora a gente fala de emprego. Já falamos aí de quem vai trabalhar no feriado, mas ao longo desse ano de 2023, o Paraná colocou mais de 151 mil pessoas em vagas de empregos formais, com carteira assinada via agências do trabalhador. Isso aconteceu só nesse ano. Os números são do Sistema Cine, do Ministério do Trabalho e Emprego. São quase 30 mil vagas a mais do que as colocações de 2022, então do ano passado. O crescimento é de 24%. O desempenho também é 38% maior do que o registrado em 2021. O maior aumento em vagas preenchidas aconteceu justamente neste mês de dezembro, com o número dobrando do ano passado para cá. Mas se você que nos acompanha ainda está em busca de uma oportunidade, essa época do ano é muito boa, né? Ainda são muitas as vagas temporárias que aparecem e as agências do trabalhador ainda estão abertas até amanhã. Então, atenção, o endereço aqui da Agência do Trabalhador de Curitiba já está aparecendo na sua tela. Rua Pedro Ivo, número 503, no centro. O atendimento acontece das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde e amanhã é o último dia do ano de funcionamento da Agência do Trabalhador. Depois eles voltam só em janeiro de 2024. Agora 2 horas e 52 minutos, daqui a pouquinho a gente volta.